Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver. Lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem e tira aprendizado de tudo. Você nasceu no ano de 2021 ou simplesmente vê esse número direto e quer saber o significado de estar vendo o número 2021, então vamos lá! O número 2021 é uma mistura das energias do número 2, que aparece duas vezes, amplificando suas influências e dos atributos e vibrações do número 0 e o número 1. O número 2 refere-se à dualidade, equilíbrio, parcerias, relacionamentos, cooperações, diplomacia, receptividade e amar. Também ressoa em servir o seu propósito de vida e missão de alma. O número 0 ressoa com a eternidade, infinito, unicidade, totalidade, ciclos e fluxos, contínuos e o ponto inicial também significa potencial ou escolha. Quando o número 0 se reapresenta e se repete, está relacionado ao desenvolvimento de seus aspectos espirituais. O número 1 incentiva a criatividade, iniciativa, novos começos, autoconfiança, tenacidade, buscando alcançar os sucessos e realizações de felicidade. O número 1 também nos lembra que criamos nossas próprias realidades com crenças e pensamentos e ações. Anjo de número 2021 incentiva você a manter o foco em seus ideais e expectativas mais elevados. À medida que os anjos e a energia universais estão trabalhando nos bastidores, ajudando e guiando, você deve ter muitas maneiras invisíveis. Pode haver algumas novas oportunidades, orientações a serem seguidas e que levarão emocionalmente. Portanto, preste atenção à sua sabedoria interior e aos sinais de mensagem de seus anjos e tome ações positivas. Confie que você é cariosamente apoiado e cercado por seus anjos e que estão oferecendo orientações e assistências constantes. Anjo de número 2021 traz uma mensagem poderosa, lembrando que você deve manter uma atitude positiva em relação à situação e problemas atuais, a ser otimistas para o resultado, pois este manifestará resultados desejados. Temos muitos obstáculos ao longo de novos caminhos, portanto, não permita que se torne um deles. Libere seus medos, apreensões, permaneça em um caminho positivo, use suas habilidades, talentos e qualidades naturais e benefícios. Libere seus medos, suas tensões, libere suas apreensões, permaneça em um caminho positivo, use suas habilidades, talentos e qualidades naturais para benefícios de si e dos outros. Mostre a iniciativa, tenacidade e saia da sua zona de conforto, pois é hora de tomar novas direções ou iniciar novos projetos, empreendimentos de sua alma, instigar, enfrentar desafios e mudanças com confiança, coragem e confia em seus anjos. Estão ao seu lado e estão guiando todos os seus passos. Permaneça calmo, equilibrado e feliz. Descobrirá que tudo dará certo para o seu bem maior. O número 2021 refere-se ao número 5. 2 mais 0 mais 2 mais 1 igual a 5, o anjo do número 5. Se quer saber tudo sobre o número 5, vá na nossa playlist de simbologia. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e deixe aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários, assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.